Oi, hoje no Jornal da Cidade a gente fala do caso de um morador de rua que foi encontrado morto na região central em frente a uma loja. Na Ufla tem inscrições abertas no curso de tradutor e intérprete de libras e ainda nessa edição você confere as ofertas dessa semana no programa Autoshop e a previsão do tempo para quinta-feira. Um morador de rua foi encontrado morto na região da Praça Augusto Silva no centro aqui de Lavras. Segundo as informações da polícia, uma pessoa que chegou para trabalhar numa loja viu que ele estava deitado na porta e mexeu com esse homem. Como ele não reagiu, a PM foi chamada e acabou confirmando que o morador de rua estava sem vida. Segundo as primeiras informações, a morte dele foi por causas naturais. E a Universidade Federal aqui de Lavras vai promover um curso sobre a libras, que é a língua brasileira de sinais. É uma boa oportunidade para aprender sobre tradução e interpretação. Te interessou? Então confere aí o recado que o pessoal lá da Ufla mandou pra gente. Bem, o curso terá uma duração de 120 horas com aulas aos sábados. Para se candidatar, as pessoas querem se aperfeiçoar no conhecimento da língua brasileira de sinais. Aqueles que estiverem interessados em participar do projeto de extensão CATILS podem até 100 candidatos concorrer a uma dessas vagas. Haverá uma banca de seleção com uma apresentação pessoal simples e também uma prova de múltipla escolha em libras. Aqueles que se desejarem se inscrever podem acessar o Sistema Integrado de Gestão de Eventos, o SIG. Quer saber mais informações sobre o nosso curso? Acesse nossa página no Facebook Ufla Libras ou ligue 35 21 42 20 05. E já estão no ar os programas dessa semana do AutoShop. Aqui no nosso portal você acompanha as melhores ofertas de veículos seminovos em Lavras. Cada estacionamento mostra o que tem e aí você acompanha todas as informações, inclusive o preço de cada um. Dá pra assistir pelo celular ou pelo computador e depois você só sai de casa pra fechar o negócio. Pra assistir é só acessar a aba do programa AutoShop e pra anunciar você entra em contato com a gente pelo e-mail comercial.arrobalavras.tv. E agora é hora de saber da previsão do tempo pra quinta-feira. Segundo o Instituto Climatempo, o dia por aqui vai ser de sol e logo de manhã a quantidade de nuvens aumenta. A temperatura varia entre 18 e 32 graus. Os ventos chegam a 14 km por hora e a umidade do ar nos 44%. Gente, por hoje é só. O jornal tá acabando, mas amanhã a gente tá de volta. Pra sugerir reportagens ou então mandar fotos e vídeos pra nós, é só usar o WhatsApp do Lavras.tv. O número é 98806-1000. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.